Aleluia! Shalom, queridos! Meu Deus, estou muito emocionado. Eu queria falar para vocês, que muitos me perguntam, o que é jubileu? Jubileu, queridos, quando você está no deserto, com sede, jubileu é a água que brota no deserto, a chuva que cai, molha a terra. Quando o agricultor está esperando a chuva e ela não vem, de repente vem a trovoada, traduz a palavra por jubileu. Quando alguém está doente, nesse estado de uma bênção, de uma cura milagrosa, então, de repente ele recebe um milagre, esse é o jubileu, é um júbilo que vem do coração, vem da alma, quando a pessoa entende que veio do céu a resposta. Então, jubileu é o toque do sofá que vem do céu, anunciando a libertação. Enquanto estou falando com vocês, está, começou a, aqui, ó, pingando e caindo uma chuvinha gostosa. É algo mais que um sereno, né? Que está vindo. E quando fala sereno na Bíblia, quando está caindo o sereno da madrugada, ali Deus está te renovando. Então, pense numa pessoa que está se sentindo envelhecida e ela precisa de 20 anos a mais para continuar a jornada. Este sou eu. Estava assim quando o Senhor me deu o jubileu. Me sentindo muito, muito envelhecido, muito cansado, muito oprimido, muito, muito desanimado. E aí, de repente, é isso que tudo se faz novo. Então, o jubileu chegou na minha vida. E o Senhor me renovou, o Senhor me deu alegria, o Senhor me deu motivo para viver, motivo para lutar, motivo para trabalhar. Muita, muito entusiasmo, muita inspiração para fazer coisas que nunca pensei, nunca imaginei. Então, renovou os sonhos, renovou a vida física, emocional, familiar, financeira, espiritual. Honra. E sabe o que é dançar com a honra? Dançar a nossa alma quando ela é honrada? Meu Deus. Lembro do sonho que Deus me deu, que eu estava ganhando 20 carros, e o mais bonito era o primeiro, o Mondel. Então, aquela noite era sábado. O melhor dia da semana para mim sempre é sábado. E aí o Senhor me deu aquele sonho, e à noite eu recebi os. Recebi de presente aquele carro. E naquele ano eu recebi mais de 20 carros. E o Senhor, então, me levou para as nações para anunciar e proclamar jubileu. E o jubileu é o presente que Deus tem através do Seu Filho Jesus. Oh, meu Deus, está aumentando a chuvinha aqui. Glória a Deus, os pingos. Mais, Senhor, mais. Aleluia. E a chuva, o deserto, é a resposta, é o amor de Deus. Então, o Senhor me renovou 20 anos. O Senhor me trouxe para casa, me honrou nas nações. O Senhor me levou para o pico do mundo. Já estou com quase 50 livros escritos, lançados em 25, quase 30 já, talvez. E os próximos, lançados nos próximos meses. O Senhor me deu filhos maravilhosos, uma família fantástica, extraordinária. Nós não temos problemas familiares, graças a Deus. Nós não temos problemas de enfermidades, doenças incuráveis, graças a Deus. Não temos problema de prestação atrasada. Há muitos anos que não compramos. Deus, meu jubileu, não compro carro e não vendo carro. Eu ganho carro, eu dou carro. O Senhor tem nos abençoado, preparado o príncipe em nossas vidas em todos os sentidos. E tudo isso, eu quero ministrar para os nossos queridos. Quero passar esse manto para todos os nossos queridos amados nessa festa do jubileu que vai acontecer em Santa Maria. Amém? Você quer que a honra de Deus te acompanhe? Quer ser honrado por Deus, como Deus honrou os profetas, como honrou Elias, como honrou Jesus, dizendo, esse é meu filho amado, que me dá alegria. Quer ser honrado, como Deus honrou também o Jó, dizendo até para Satanás, olha que cara legal, olha como eu amo ele. Quer? Então é isso, teu jubileu. Eu vou ensinar a você. Eu quero te abençoar para que você venha em nossa escola profética e venha ser projetado para o mundo, para um novo tempo, uma nova geração. em nome de Jesus. É jubileu do Brasil, é jubileu do mundo, e para você e sua vida também. Em nome de Jesus. Shalom. Deus te abençoe. Deus te honre. Deus te prospere. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.